Entendendo o computador Eles ainda seguem os ensinamentos de um grande sábio que viveu há 2.500 anos. Os monges do Monastério de Sermey, no sul da Índia, empreendem sua busca por iluminação como tem feito há séculos. Mas, aconteceram algumas mudanças. Hoje, os monges de Sermey estão online. Quando os chineses invadiram o Tibete, em 1959, destruíram 5.000 mosteiros budistas e incontáveis textos sagrados transmitidos através dos séculos. Os monges que escaparam para se reestabelecer na Índia trouxeram com eles somente o que tinham na memória. Eles poderiam imediatamente sentar e começar a escrever os livros. E isso ajudou nos primeiros 5 ou 6 anos. Esses eram os únicos livros em que as pessoas sentiam e escreveram o que se lembraram. 30 anos mais tarde, Michael Roach, um monge budista de Nova Jersey, Estados Unidos, trouxe computadores para Sermey. Ele começou o que chamou de projeto de entrada dos clássicos asiáticos. Nós estamos tentando preservar os livros que foram destruídos em Tibete. E é um grande corpo de literatura. É milhares de milhares de livros que estamos tentando recuperar. E se nós pudermos colocar isso em discos e transferir para um CD-ROM, isso não pode ser eliminado. Se há uma guerra nuclear, a interferência magnética não vai errar o CD-ROM. Basicamente, é uma preservação permanente. Entre os seguidores do budismo tibetano, rodas de oração e movimento ainda são mais comuns que disc drives giratórios. E pela manhã, os cânticos são ouvidos com mais frequência do que o bip de inicialização de um computador. Nós tínhamos um garoto que foi de novo chegado do Tibete. Ele era um nomad. Ele vivia em tentas toda a vida. Ele nunca tinha visto um rádio, uma televisão ou qualquer coisa. Ele sentiu muito paciência durante a sessão de treinamento. E quando eles deveriam tocar o computador, ele nos perguntou se isso faria muito quando a eletricidade foi por seus dedos, quando ele tocou o computador. Milhões de teclas digitadas depois, o trabalho dos monges de Sermey se transferiu da memória humana para as redes eletrônicas que atravessam o mundo. Eles colocaram a tecnologia da informática a serviço de uma filosofia antiga. ose Vista Vista sobrou. Temer! 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 Obrigado.